Salve rapaziada, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, é o seguinte, tô aqui em Brasília, vim a convite da Tv Drift para cobrir o campeonato do Distrito Federal de Drift, mano, foi muito top. Se vocês quiserem saber como é que foi este evento, mano, procura lá no meu canal, que o campeonato foi muito legal. E eu tô aqui hospedado, mano, num hotel muito top aqui em Brasília, o negócio é top demais, eu fico até meio assim cabulado porque o negócio é muito chique. Só pra vocês terem ideia, mano, olha o tipo de coisa que tem aqui nesse hotel. Cara, tem uns pavão ali, mano, que eles estão na janela dos quartos, velho. Tipo, que hotel que tem pavão no jardim, mano, sério. Cara, esse hotel é bizarro e muito top. Mas é o seguinte, o vídeo de hoje, mano, a gente vai dar um rolêzinho nos carros de drift alugados. Ou seja, você chega lá, paga uma quantia e você pode dar um rolêzinho nos carros de drift, mano, é muito legal. E eu tô esperando o meu amigo Getaway, que ele tem um canal no YouTube também, e ele tá vindo aqui me buscar pra gente ir lá desse rolê. E eu não sei onde é que ele tá, mano, eu tô procurando ele, eu só tô conseguindo ouvir o escape do carro dele, que é mexido, né? O pessoal gosta de mexer em escape, e eu tô vendo se eu acho ele aqui, porque eu só tô vendo barulho. Aí, rapaziada, acho que é ele aqui com esse carro, porque o escape dele parece ser de Porsche mesmo. Será que é ele? Ih, não é não, mano. Eu achei que era ele, porque o ronco era top. Ih, rapaz, é esse cara aqui, ó. E aí, Getaway? E aí, cara, beleza? Beleza, irmão? Pô, achei que teu carro era aquele Porsche lá, porque tem um ronco, né, cara? Ainda não. Ainda não? Tá virando, tá virando. Vai turbinar ainda. Olha só, olha só, mano, esse aqui é escape de Porsche, mano. A gente vai turbinar ele, ele vai ficar mais rápido que o Porsche. Pode ficar tranquilo isso aí. Pô, o carro todo no detalhe, Getaway. E aí, curtiu o hotel aqui? Negócio fino, hein? Caramba, o carro é sinistro. Caramba. Olha o 370Z do Rodolfo aí. Os caras deixam o carro aqui largado, mano. É, pegando chuva, pegando sol. Chegamos aqui, então, rapaziada. Tamo aqui no Radical Park, então, em Planaltina, mano. Geto trouxe a gente aqui. Tá ansioso pra acelerar? Ô, vai ser da hora, cara. Um ômegazão. Tu já pilotou um ômega na torre. Nunca andei no ômega, mano. Nunca andei. Hoje é a primeira oportunidade. Vamos posicionar pra gente começar a dar o rolezinho. Galera, não sei se vocês estão entendendo direito, mano. Esse ômega aqui, ele é pra alugar, mano. Existem várias escolinhas no Brasil que você pode fazer uma aula e tal, você paga. Só que uma quantia, obviamente, muito maior, muito mais considerável. Aqui na Radical Park, os caras fizeram um negócio muito bacana. Tu chega aqui, mano. Sabe quanto é que você paga? 100 pila, mano. 100 pilinha anda 10 minutos, cara, no ômegazão. Muito top, cara. E hoje a gente veio aqui pra dar um rolezinho. Porque eu nunca andei no ômega, mano. O carro é muito doido. Eles depenaram o carro todo. Tá muito aliviado. Porque o ômega, vocês sabem, é um carro pesado. Então eles aliviaram tudo. Se liga, mano. Vidro é mato. Até o teto solar aqui, ó. Não tem mais nada, mano. Dentro, tudo depenado. Painel, porta. Tudo cortado pra aliviar o peso. Porque o ômega original é pesadão, né? Dentro só tem o necessário. Freio de mão. A marcha, né? Volante. E um banco concha pra ficar bem firme. E não é só um ômega, não, mano. Tem dois ômega. E aí, Guetta? Já andou nesse negócio aí? Já, cara. É muito top, cara. O ômegazão aí joga de lado mesmo. Ele é sinistro, velho. Pra quem não sabe, o Guetta tem um canal no YouTube, né? Ele grava gameplay de jogo de maioria de corrida, né? Ou seja, o moleque manda no simulador. Ele já participou lá do meu campeonato de drift. Andou muito bem. E agora vamos ver se ele vai mandar bem na vida real, né? Porque no PC é fácil, né? Agora na vida real é mais complicado. E aí, rapaziada. Esse é o Zé. E aí, Bruno. Mano, mostra pra gente aí como é que é o motor desse carro. Porque eu não faço ideia, eu não entendo nada de ômega, mano. Cara, aqui são dois ômega 3.0. O motor é igual dos dois? Os dois são iguais. Mesma coisa. Dois motores 3.0 do ômega. Original. Praticamente originais. A única coisa que a gente fez foi colocar uma FuelTech FT300. O acerto do DD da Propower. É o mesmo que faz o carro da BSB Drift. O mesmo que faz aí um monte de carro aí de drift. E isso. Não tem muito o que... O Bic é original. O TBI é original. O carro é completamente original mesmo. Mesmo mesmo. Mas tá faltando uma coisinha aqui, não é? É. Aí seria onde entra o... Entrada de ar, né? E o Drift de ar, né? É tipo o Blower, assim, que fica. Pega logo a tomada de ar na frente e tal. Não dá problema, não, de entrar as pedrinhas, o negócio, não? Não dá nada. Se entrar, ele consome. Não quebra esse negócio, então? Não quebra, não, velho. É pra dar com os dois pés e se divertir. Tem partida, que é importante. Tá na partida, ele funciona. Ah, não precisa pegar no tranco? Não precisa pegar. Ah, tá. Até porque eu não sei fazer pegar no tranco, né? É, a gente observou. É isso aí, rapaziada. Omega Zama no motor original 3.0. Aspiradão. E a gente vai ver qual que é. Eu nunca andei no Omega, como eu falei. Vamos ver se vai ser legal mesmo esse negócio. Porque, mano, o carro é muito doido. Agora eu vou vir no cacete. Olha, é bom vocês terem de perto, hein? É bom vocês terem de perto, hein? É bom vocês terem de perto. É bom vocês terem de perto, hein? É bom vocês terem de perto. E aím... Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então é isso aí A gente vai fazer meio que uma batalhazinha Primeiro ele vai na frente Que eu tirei cara coroa aqui na minha mente E ele perdeu Então ele vai na frente primeiro O pessoal vai ficar de juiz, tá? Ó, vai ter castigo, hein? Aí qual que é o castigo? É, o castigo é quem perder vai ficar no teto Vai fazer zerinho no teto E aí sim? E aí sim, botei fé, tá valendo, tá valendo Tá valendo Agora não posso perder hein, não posso perder mano Música Chega, tá ferrado hein, vamos ver o que os juízes vão falar, eles que acompanharam tudo, quem que venceu? Deu 2x2, e agora quem vai andar no teto, será que nós dois vamos ter que andar no teto? Tá, vamos ver o outro juízo aqui, empatou, 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 Tente de novo então, vamos mais uma vez então, já é. O que é isso cara, não pode acontecer isso não. Galera acabou a brincadeira, não, regimento interno aqui, não, bateu caralho, rodou e bateu. É ó, rodou e bá, não, ó o Gatway, vou mostrar pra vocês o prejuízo que o Gatway deu, quebrou tudo aqui mano, afundou a porta, ômega tava zerado mano, zerado ômega. Tinha um arranhão, você porra, vacila hein mano, quebrou com a porta, olha os caras lá velho, eu nunca mais já vim aqui se eu fosse tu velho, caraca. Eu também não, você vê, você rodou também na outra, só que você tava atrás aí, tipo, não aconteceu nada, mas isso aí acontece cara. Acontece? Mano, acho que vai dar PT no carro hein, foi feia a batida. Mano, o Gatway perdeu né mano, não tem segunda volta, isso aí quebrou o carro, PT, PT mano. Agora o mais legal é o seguinte, que eu tava com medo do desafio que eu propus, de andar no teto, porque eu tava com medo de perder, porque eu nunca andei no ômega, já tinha andado várias vezes aqui, mas deu que eu ganhei. Então, se tu tá nervoso agora mano, prepara, porque em cima do teto amarrado velho, mano, busca lá a catraca já velho, mano, ferrou velho, ferrou. Desafio é que é assim galera, perdeu tem que pagar a aposta, eu já pintei sobrancelha, já fiz um monte de coisa que eu perdi a aposta, hoje finalmente eu ganhei alguma coisa, e eu tô feliz, e o Gatway nem tanto. Então bora lá amarrar ele no teto, pra finalizar esse vídeo, tadinho dele. Vambora moleque, isso aqui vai ser da hora demais velho, tu é doido. O piloto é bom né? Ah, o piloto é mais ou menos, mais ou menos. Ai caraca. Ô Gilmar, você é doido sim pô, caraca, ô Gilmar, filó Gilmar, folga um pouquinho aí que tá foda aqui velho. Vixe, é pra sua segurança. Não, sério mesmo pô, sério mesmo pô, só um pouquinho, folga só um lá, vou catar aqui só. É isso então galera, ganhei o desafio aqui mano, tô sossegado, pegando um solzinho aqui, e o Gatway né, perdeu o desafio mano. Se vocês quiserem ver o canal do Gatway galera, o link vai tá aqui na descrição, lembrando também que se vocês quiserem andar aqui no Radical Park, é só chegar aqui. Eita lá, uuuuuh. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esquece de dar o joinha, se inscreve no canal, pra mais vídeo louco, maluco, igual eu esse aqui. É isso aí, eu sou Bruno Mar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.